começar agora montando o nosso sutiã como vocês estão vendo se tiver dúvida coloca o mal de cima esse é o lado de cima lá de baixo do da parte do peito inferior lado de cima lá de baixo da parte do peito superior então vou tirar daqui né então a gente vai começar montando essa parte do peito se você tiver dificuldade eu digo para você passar uma costura em volta todinha aqui para depois fazer o que eu vou fazer agora se tiver difícil um tecido que desliza uma laica se vai fazendo com laica é interessante que você passa a costura que primeiro mas se não for a malha de algodão você consegue fazer tudo junto então o que a gente vai fazer agora vai costurar essa parte nessa uma na outra tá essa parte vai ser toda costurada aqui então é são dois tecidos como você tá vendo o meu tecido de forro já tá aqui com o lado direito para fora e lado direito para fora então vou vir agora com a parte superior do peito coloco ele aqui em cima que é onde eu vou costurar né vou passar ele aqui costurar em volta e esse aqui eu vou virar aqui para o lado avesso né então o que que eu vou fazer vou pegar esse meio aqui né que é esse aqui que eu tô com ele esse meio e vou embutir ela aqui dentro então aqui tá a parte do forro então o lado do forro e o lado de cima coloquei as três pontinhas junto e eu vou passar essa costura aqui agora e agora eu tenho que vou começar aqui prendeu aí segurou lá na máquina então agora eu já vou organizar todas elas porque olha esse é redondo e esse praticamente quadrado então o que eu vou fazer aqui já vou juntar as quatro pontas onde vai terminar essa costura juntei as quatro pontinhas vou puxar para organizar porque a medida deles está exata mas como é quadrado e outra redondo né como vocês viram eu tive que dar uma puxadinha para ele poder ajustar aqui ficar iguais agora vou passar uma costura em volta toda então né costurei aqui que eu vou fazer agora levantei então aqui está ao lado do avesso e o lado direito e essa aqui é a parte do peito do nosso chão e depois dessa parte do peito montada eu vou fazer o mesmo do outro lado e tá então depois eu monto as laterais aqui está né com o forrinho já lado direito pra fora lado direito pra fora então aqui emborquei o lado direito e aqui lado direito pra dentro juntei as três pontas certinho vou colocar embaixo do pezinho da overlock comecei aqui só para segurar para não ter o risco de tirar porque eu vou dar uma puxadinha vou juntar as quatro pontas aqui é nessa hora que as peças ficam aleijadas porque a costureira vem com muita pressa não junta as pontinhas e coloca um lado maior que o outro e corta muito para poder ficar para poder igualar então juntei as quatro partes organizando aqui novamente né que escorregou juntei aqui as quatro partezinhas e virei do lado direito então na hora que você montar aqui pode surgir uma dúvida meu deus qual que é o lado de cima qual que é o lado de baixo nessa hora que também se você quiser passar uma costura em volta todo é interessante tá bom para você não correr o risco de de aleijar a sua peça eu já vou fazer isso aqui é interessante que você fica separando soltando toda hora para você não 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 fazer seu bolso ficar redondo por exemplo aqui é quadrado então tirei e vim aqui com o outro lado essa costura é importante para você não acontecer de na hora que for juntar as outras partes pegar uma ponta deixar o outro lado sem pegar e depois quando terminar a peça você olha e fala nossa ficou uma beirada que solta então para que isso não aconteça é importante que você passe a costura em volta para você saber depois de montado qual é o lado de cima e o de baixo o de cima é mais estreito de baixo é mais mais largo e esses lados maiores aqui é para lateral o lado maior é na lateral tá bom esse menorzinho é o de cima e esse redondo é o de baixo então vou fazer o mesmo aqui com o outro é o que eu tava explicando para vocês é o seguinte é aqui ó passa a costura aqui chegou no quadrado tira a linha tira corta a linha e passa o outro lado para você não fazer com que seu bolso fica redondo aqui é só para unir não precisa cortar muito como vocês viram né não ficou cortando né ficou tirando pontinhas muito pequena então aqui está e agora presta bastante atenção porque essa próxima parte não pode ser trocada se você costurar essa primeiro vai dar erro então você tem que começar por essa parte aqui que é a base do sutiã então ela vai ser montada aqui são dois então um por cima e outro por baixo então aqui e o outro aqui juntei as três pontas coloca aqui embaixo e comecei a costurar agora eu vou em venho com ele até o final que é onde ele vai terminar isso aqui está na medida certa pessoal tá bom então aqui está na medida exata até o final vou puxar para poder juntar os três tecidos cuidado para não cortar onde não deve nem costurar onde não deve e eu vou costurar em volta aqui tudo pronto descendo aqui vou fazer o mesmo do outro lado e fazer o mesmo com outro lado aqui e isso vai ser costurado aqui certo e com os lados direito os dois para dentro e coloco lá embaixo organiza o meu começo aqui e agora já segura as três pontas aqui no caso as quatro né mais duas já estão costurado uma na outra então ficaram três pontas para o segurar aqui e esse sutiã pode ser feito também na laicra na microfibra pode dar uma numeração diferente né e então aqui ficando assim agora eu venho com a minha lateral essa lateral vai ser costurado aqui de ponta a ponta a ponta tá bom então eu viro aqui e na verdade aqui pessoal presta atenção é aqui nessa ponta aqui viu não é que aqui é onde vai vir a alça então vou pegar aqui ou vai sobrar essa ponta para cima e vou organizar os as partes aqui e coloca aqui comecei a costurar eu já faço a mesma coisa já venho segura aqui todas as pontinhas ele vai vir até o final já segurou esse aqui também e junto todas elas e vou costurar aqui contornando e nessa hora que corta a overlock que a gente já fez normalmente sai a beiradinha do overlock todo também se não sair acumula muita costura muito muita linha uma em cima da outra e fica uma peça muito pesada e entenderam por que que tem que ser primeiro a base e depois essa lateral tá certo agora eu posso fazer o mesmo aqui é unindo aqui para também não correr aquele risco que eu falei mas eu vou costurar só essa lateral aqui e essa parte aqui não por causa da alça então eu vou unir esse lado dos dois o lado da frente também vou fazer a mesma coisa só nas laterais porque o lado de baixo eu vou passar a costura depois quando eu for passar na parte das costas eu já passo de uma vez então aqui é onde vai vir o abotoador essa parte que eu dou e lembrando que esse feixe que eu de 10 cm que vocês vão colocar aqui fazer o mesmo aqui do outro lado um acabamento aqui só na parte reta agora ah tá esse aqui eu ainda não montei o outro lado mas tem problema então aqui já fechei esse lado agora eu vou para esse outro lado aqui e lembrando que a gente começa a costurar dessa pontinha aqui não da da primeira coloco lá embaixo começa a costurar e vou organizar todas as partes aqui juntando todas as partes aqui finalizei esse lado então agora eu vou passar outra costura aqui na lateral essa lateral aqui é que eu vou unir nas costas estão ficando assim